Oi meninas, vou fazer pra vocês um prometido vídeo de comprinhas Eu fiz um há um tempo atrás aqui no blog, eu comprei algumas coisas depois disso Não muita coisa, tenho sido muito contida Várias coleções limitadas da MAC E eu assim, morrendo, desejando Mas eu fui muito contida, porque assim, eu já tenho muita maquiagem Você fica consumindo, consumindo, comprando, comprando, comprando Acaba que as minhas coisas ficam deixadas de lado E eu fiquei apaixonada pela coleção Marilyn Monroe Mas eu comprei pouca coisa, teve essa da Glamour Daisy Que eu comprei também algumas coisinhas, poucas coisas Mas não chegaram ainda Eu vou mostrar a paleta Vice da Urban Decay Essa é a primeira coisa que eu vou mostrar, vou pegar essa pra vocês Essa paleta é linda, chegou pra mim um tempinho, mas eu tava sem tempo de gravar Eu já tô com uma resenha preparada no blog Tá ventando aqui, então vocês vão me ver super descabeladas Ela é linda essa paleta Muita gente comprou, né? Porque muita gente ficou apaixonada por ela Ela tem esse emblema Tem esse emblema da Urban Decay Ela é linda, ela abre assim, ó Pra quem não... Ela vai abrindo assim Olha só que incrível Lentamente As cores são essas Cada cor linda Tem essa paleta Não sei se tá dando pra ver direitinho Cores neutras Também cores Mais assim Bem coloridas, né? Cores coloridas Cores mais ousadas Mais diferentes do que a gente tá acostumada Vem com esse pincel Pincel duplo Um de esfumar e um de aplicar Bem digna Tô apaixonada por essa paleta Vou fazer resenha Já tá preparada Eu vou postar essa semana Pra vocês Ah, vou mostrar umas sombras que eu gosto Vou fazer suor Eu fiz uma maquiagem com ela É... E usei essa sombra aqui Olha que dourado, incrível Esse... Esse azul também é muito lindo Olha Tem esse roxinho também São muito pigmentadas Elas são macias É bem incrível essa paleta Tô bem impressionada com a qualidade das sombras Achei a qualidade melhor até do que a da... Do que as outras da Naked Pelo menos a de 15 anos Olha só Cada cor linda Várias cores Tem um rosa aqui também Que eu acho meio improvável de usar Mas ele é lindo Ele tem uns brilhinhos dourados Tô apaixonada por essa paleta Minha mão fica puta suja Ela é meio emborrachada E isso eu não gostei muito dela Ela é igual aquelas paletas de blush da Amaz Então ela suja muito fácil Assim Fica a marca de dedo Fala em marca que eu vou limpar Que senão eu vou começar a sujar tudo de sombra Fala em Nars Eu comprei... Eu mostrei no vídeo de favoritos Aquela minha paletinha de blushes Que eu comprei Também é o que tem de novo na minha necessaire Ela é assim Já mostrei esse Provavelmente vocês já viram Vou mostrar de novo pra quem não viu O vídeo de favoritos desse mês E ela é assim Várias cores lindas São quatro blushes Um bronzer e um iluminador Essa paleta infelizmente eu acho que esgotou Ela foi edição limitada Só vendia numa loja lá nos Estados Unidos A Nordstrom E eu acho que infelizmente esgotou Mas... Essa é a segunda da Nars Que ela lança assim De blushes Ela lançou uma primeira exclusiva Pra ser fora Aí esgotou também Ela lançou essa na Nordstrom Quem sabe, né? É... Ela lança, né? Em outra loja Comprei... Agora... Outra coisa incrível que eu comprei Que eu tô apaixonada É a coleção Marilyn Monroe Da MAC Eu... Não quis comprar muita coisa Tinha sombra Tinha um iluminador Mas o iluminador eu acho que ia ficar muito claro pra minha pele Tinha... As sombras eu também não achei nada demais Então eu comprei dois batons Comprei... O Love Goddess Que é um vermelho Com um subtom de rosa Escuro assim Ó, nem usei ainda, gente Olha a embalagem que linda Fazer um swatch aqui pra vocês E a cobertura dele é satin Mas olha que pink lindo Tô muito, muito, muito empolgada pra usá-lo Muito empolgada A embalagem é muito fofa Ó, ela tem um beijinho aqui, ó E ela sai assim É uma embalagem normal Fica dentro da caixinha da Mary Tô com pena de jogar fora a caixinha E a outra cor que eu comprei Foi a Deeply Adore Deeply Adore Não sei se vai focar, mas... Vou colocar os meus nomes lá no posto Também é assim Ai, linda essa... Lindo, 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 lindo Tô muito apaixonada E a cor do batom é essa Eu achei ele bem parecido com o Diva da MAC Na bala Mas eu acho que ele... É um pouquinho mais claro O acabamento dele é mate Mas é também esse tom escuro que eu amo Que eu sou obcecada Eu não precisava de outro batom escuro Mas fazer o quê? É o vício, gente Fazer o quê? Eu não consegui me conter Eu comprei o Scarlet Ibis também Que era um vermelho Meio puxado por laranja Mas eu achei ele muito parecido com o Legend of Danger Eu vou dar de presente pra alguém Porque não adianta ficar... Esse aqui eu já achei meio parecido com o Diva E o outro eu achei parecido com o Legend of Danger Não adianta ficar com dois batons parecidos E... Só por causa da encolagem, né, gente? Vamos combinar Aí tem esse aqui, ó The Perfect Cheek Que é o blush Vem nessa caixinha É o tamanho de blush normal E vem com, ó Manly Mourl Ele é um... A corzinha dele é um nude Vocês estão vendo? Tinha um Legendary Que é o nome E tinha esse O Legendary eu achei muito parecido Com aquele blush da... Uma das últimas coleções da MAC Da Rey Sailor Muito parecido com o que eu tenho Fleet Fest Aí eu comprei esse Que é uma... É um mate, né? E um nudezinho assim Bem natural Que eu acho que eu vou usar bem mais Do que o outro coral Que eu já tenho um monte de blush coral Então... Eu optei por esse Mas é lindo a embalagem Tá apaixonada Aí Manly Mourl É um Diva E eu achei que esse batom Tem tudo a ver com ela De repente eu troco O Scarlet Tibbs Pelo vermelho Porque tem um vermelho Na coleção também Mas eu... A princípio eu achei que ele seria Parecido com o Ruby Roo Que é meu batom preferido Aí eu não me interessei Mas... Junto com... Nós já comprei a da MAC Eu comprei o batom Morange também Eu já tinha esse batom É um laranja O acabamento dele é Amplified Eu já tinha esse batom E eu era apaixonada por esse batom Mas esse batom sumiu misteriosamente Na minha coleção Eu não sei o que que aconteceu Ele sumiu E... Eu precisava comprar ele de novo Porque verão tá aí, né gente? E laranja Vai vir com tudo Olha que laranja absurdo Ele é lindo E eu adoro Ele é bem laranja mesmo É bem pá Esse é o batom que a Carolina Dickman usou Os anos atrás aí Que todo mundo comentava Sou apaixonada por um Morange E comprei ele de novo Porque eu precisava pra viver Agora eu vou mostrar uma coisa Que eu mostrei no último vídeo Quer dizer, eu gravei um outro vídeo De uma tag Aí eu mostrei, né? Não sei se esse vídeo vai antes Se o da tag vai antes Mas enfim Eu estou obcecada Por essas sombras da L'Oreal As infalibus Eu mostrei no último vídeo de comprinhas Que eu tinha essa azulzinha A Midnight Blue Eu fiz até swatch Pra vocês verem A textura dessa sombra É uma coisa de louco É muito diferente Eu acho que ela Aplicada com pincel Ela não tem Não dá o mesmo efeito Do que ela aplicada com os dedos Ou um pouquinho molhada Assim É muito incrível A preta Olha o brilho Eu não sei se vai dar pra captar ainda Vou aproximar bastante Eu vou fazer um swatchzinho rápido pra vocês Essa aqui é a preta A Eternal Black Elas vêm nesses potinhos Assim Elas são bem pigmentadas Vou fazer um Ela tem um brilho incrível Assim, meio prateado Eu não sei explicar Olha só Olha aqui o meu dedo É muito incrível essa sombra E eu estou obcecada Eu quero todas as cores Eu comprei a Eternal Black Comprei a douradinha Eternal Sunshine Que apareceu no meu último vídeo de favoritos Que eu tenho usado Bastante Olha Que dourado incrível Olha só como Ela desliza fácil Coisa assim De Deus Coisa de Deus Essa sombra Aí eu comprei a Eternal Black Eternal Sunshine Comprei essa roxinha Ela é burgundy, né? Porque eu adoro essa cor Adoro essa cor pra sombra É a Smoldering Plum Tá difícil de abrir Eu guardo elas meio fechadinhas Pra não perder De repente Olha isso, gente Que coisa incrível Ela é assim Ela é bem pigmentada Assim, eu tô pegando um pouquinho de nada E passando no dedo Totalmente assim Sem Comprei essa daqui Verdinha Também O nome dela O nome dela é Golden Sage Olha só que incrível Essa cor Muito diferente Não sei se tá dando pra ver legal Mas pelo dedinho aqui vai dar É a Golden Sage Eu comprei uma taupe também Bronze taupe Mas essa não A Donnie esqueceu de enviar pra mim Junto Com essas sombras Ela vai mandar A gente trocou Na verdade Eu comprei tanta coisa junto Tanta sombra Assim, unitária Que a gente trocou Ela acabou mandando A Betty de Bronze Aí Mas era bronze de taupe Aí ela vai mandar Junto com as minhas coisas Da Glamour Days Da coleção Aí tem Ou seja Eu tô muito confusa aqui Tem a Smuldry Plant Tem a Eternal Sunshine Tem a Eternal Black Tem a Golden Sage Tem a bronze de taupe Que vai chegar E tem a Miss Night Blue Que eu já tinha Que eu acho que eu já mostrei Ou seja Eu comprei várias cores Porque eu tô muito empolgada Olha esse azul Eu só encostei Assim o dedo Nossa Ele é muito 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 lindo É um azul muito incrível Ai Tô com os dedos Todos sujos E eu comprei Umas colas tattoos Também Que eu quero mostrar pra vocês Deixa eu limpar aqui Rapidinho Comprei aquelas Colas tattoos de edição Limitada Né Que são Acho que tinham Dois tipos Umas cores Mais assim Divertidas Tinha um Acho que um azul Um rosa Bem fúcsia Mais um Um verde Né Bem Aquela Teal Mas eu quis Mais as quatro Neutras Aí veio A Barely Beige Que é um Um beijezinho Ela é assim Fazer swatch Pra vocês Ela é assim Tipo um champanhezinho Ótima pro dia a dia Só pra dar aquela iluminada Na pálpebra Sou obcecada também Com cola Comprei Comprei Essa verdinha aqui Amor ceguinho Ela é assim Ótima Deixa eu mostrar pra vocês É um swatch Esse verde Eu achei um beijo Bem bonito Não sei se tá dando pra ver Ele tem um brilho Bem bonito Peraí que eu peguei Muito pouquinho Eu Com miséria De fazer swatch Eu encosto o dedo E acho que vai sair a sombra Um beijo bonito Na pálpebra Vai ficar lindo No cantinho No beijinho E comprei Também Tem uma aqui Que tá até Ritma Hogan Que é um marronzinho Ela é assim Eu não sei se é um marrom Na verdade É uma cor assim Um marrom Com fundo meio roxo Meio bordão Não sei Essa eu já usei Essa Já usei Ficou bem bonita Ficou bem Bem, bem, bem bonita Fica com fundo Meio Meio vinho Assim Achei que ela vai ficar Incrível De base Pra essa aqui Deixa eu pôr as duas juntas Achei Uma roga E esse meu brincão Vai ficar Sucesso Sucesso Eu tenho uma extra dimension Da MAC Também É Hitchcore Ela também tem um fundo Assim Bem Bem Borgante Também Eu acho que vai ficar Sucessinho Também Meu telefone Tô Peraí Gente Deixa eu Ignorar E por último Tem a Gold Stimmer Ela é assim É um ouro velho Assim Dourado Mais escuro Eu achei que ela fosse Ser parecida Com a Bold Gold Que é uma Da Da coleção Permanente Né Dessa escola Tatuos Mas ela não é Eu achei que fosse Mas ela não é Eu não ia comprar ela Você vai pensar Ah, é dourado Deve ser Parecida com a Bold Gold Vou até fazer uma comparação Que eu tô com a Bold Gold Aqui Pra mostrar pra vocês Eu tô meio confusa Hoje Meio atrapalhada Porque tem muita sombra Muita sombra Aqui Olha a minha Bold Gold O estado Vou fazer uma comparação Aqui É um dourado A Bold Gold É um dourado Bem mais clarinho Olha Vocês tão vendo? Tá dando pra ver? Acho que tá, né Acho que eu peguei pouco Da Bold Gold Tô com pena Tá acabando Fazendo miséria E que mais? Ah, deixa eu comparar também Com a Bad to the Bronze Porque a Bad to the Bronze Ela também é meio dourada Olha Ela é assim Mas não tem nada a ver não A Bad to the Bronze Na verdade Ela é mais um taupe Assim, né Eu acho Eu acho, né Na minha opinião É mais um taupe Olha como são diferentes Né, gente? Tô justificando A minha loucura Por vários Colos Tattoos Diferente Viu, gente? E é isso Ah, eu comprei Também Junto A Toe Estalpe Toe Estalpe Deixa eu mostrar pra vocês Aqui Que essa Ela é mate Eu, né A louca do taupe Ela é assim Deixa eu fazer uma Suat dela também Ela é meio Taupezinha Assim Eu acho que Vai ficar bom De base De sombra Uma sombra taupe De repente É que vai chegar Da Infallible A taupe A bronzed taupe Bronzed taupe Taupe Whatever Acho que vai ficar Bem legal É isso, gente Tô toda suja Fiquei meio confusa Hoje, atrapalhada Fazendo vídeo Porque tinha muita sombra Aqui Eu tava muito melecada Olha a preta Sério, gente A preta A Eterno Black Essa aqui Olha que linda Muito incrível, né? A dourada também Olha a pigmentação Ai, os meus batonzinhos amados Vocês gostaram, né? Também São lindos Adorei 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 A embalagem da Merlinoro Eu acho que na Sephora Tá esgotado Mas tem nas lojas Eu acho que ainda E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Tá vendo? Tô muito contida Não comprei muita coisa Agora só o que tem Pra chegar pra mim É a coleção da Da MAC De final do ano Aquela Glamour Daisy Mas eu não comprei Adianto Porque eu não comprei quase nada Porque eu já tinha O iluminador Né? O Whisper of Guilty Que era a coisa que eu É uma das coisas Os itens que eu mais amo Da minha coleção Eu não quis comprar muita coisa Acho que eu comprei Um kit de pincel E um kit de sombras Um estojinho E até o próximo vídeo Então O próximo vídeo Deve ser de favoritos Tá? Tchau, gente Até a próxima